No vídeo de hoje vocês vão conhecer todos os personagens que Tata Werneck já fez. Mas antes não esqueça de deixar o seu like, é de graça e ajuda bastante o canal. E se você for novo por aqui se inscreva, pois rolam vídeos como esse de segunda a sábado. Agora sim, bora pro vídeo. Tata estreou nas novelas em 2013 com a personagem Valdirene na novela Amor à Vida. Em 2015, a atriz deu vida a personagem Danda na novela I Love Paraisópolis. No ano seguinte interpretou a personagem bem-humorada Fedora em Haja Coração. Em 2018, ela deu vida a princesa Lucrécia em Deus Salve o Rei. E atualmente a atriz interpreta a personagem Anneli na novela das nove Terra e Paixão. Nos cinemas, ela interpretou a Juliana no filme De Pernas Pro Ar 2. No ano de 2013, ela interpretou a Maria em Loucos pra Casar. No ano de 2016, ela dublou a Gigi no filme Pets, A Vida Secreta dos Bichos. No ano seguinte, foi a Kika em Toque, transtornada, obsessiva e compulsiva. E em 2018, ela viveu a Keyla no filme Uma Quase Dupla. Além da novela, a atriz tem seu próprio programa, o Lady Knight desde o ano de 2017. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aí se vocês gostam de Tata Werneck. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!